Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje tem clássico nordestino, um dos maiores clássicos nordestinos e hoje é um jogo que finalmente a gente vai ter um teste de fogo para o esporte na temporada hoje tem Ceará e Esporte pela Copa do Nordeste, um jogo que é cheio de rivalidade tem a briga de quem é o maior do Nordeste, o Ceará fala que nesse momento é o maior o esporte fala que é o maior do Nordeste, então tem essa briga, essa briga saudável, essa rivalidade bacana e hoje é um jogo muito importante, porque hoje a gente teoricamente teria em campo com o esporte o que teria de melhor para atuar, os melhores, mas talvez não, eu vou estar falando aqui para vocês que tem um ponto aqui que talvez o esporte ainda não coloque hoje o que há de melhor no seu elenco vou estar falando aqui escalação, pré-jogo, onde assistir, todos os detalhes dessa partida só que eu quero falar para você o seguinte, se você não está inscrito aqui, cara, clica no botão de inscrever deixa o teu like, dá essa moral aqui para o canal, que eu estou trazendo informações para vocês todo dia pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, entrevistas, tudo do esporte então para você não perder nada, clica no botão de inscrever e deixa o teu like e hoje, cara, é dia de você fazer aposta, né cara, hoje tem esse jogaço aí e para você fazer a sua aposta com as melhores cotações, é claro, você tem que fazer na Betson que a Betson é a melhor empresa de apostas do país e claro, além de futebol, tem também corrida de cavalo, vôlei, basquete, futebol americano, rugby tem várias modalidades esportivas para você escolher lá e fazer a tua pule e tem promoção, tá, você pode ganhar até 200 reais de bônus nas suas primeiras apostas então o link está aqui na descrição, clica no link, tá, que aí você já faz o teu cadastro lá solicita o teu bônus e aí você já pode fazer o teu depósito e fazer as tuas apostas e hoje tem um jogaço para você fazer, que é Ceará Esporte Bora lá, hoje às 21h30, horário ruim, danado, tem Esporte, Ceará, Ceará Esporte o jogo é lá em Ceará, pela Copa do Nordeste, um jogo que para o Esporte pode valer basicamente a classificação ou deixar bem tranquilo, encaminhado ali isso porque o Esporte tem 6 pontos na Copa do Nordeste só que já tem o que? Já vai entrar para o quarto jogo então ele fazendo aí essa vitória, ele conseguindo essa vitória ele consegue passar inclusive do Fortaleza, que já tem 4 jogos e tem 8 pontos então vale a liderança da Copa do Nordeste para o Esporte que é um jogo que a gente sabe, que é um jogo muito esperado o Florentino, ele meio que guardou o elenco para utilizar o que tem de melhor só que tem um ponto aqui que me deixou meio curioso eu fui ver a escalação aqui, né, que é sugerida pelo GE e detalhe, né, quando o GE faz essa sugestão é porque eles estão acompanhando o treino lá estão mais próximos lá das informações lá mas primeiro eu quero falar aqui da escalação do Ceará o Ceará, ele vem a campo hoje, segundo o GE, com a seguinte escalação vamos lá, o time do Thiago Nunes, ele vem com, no gol, João Ricardo na lateral direita, Michel Macedo a zaga vem com o Gabriel Lacerda e o Luiz Otávio, que é bom zagueiro Victor Luiz, na lateral esquerda o meio campo ali vem com o Richardson, ali como volante, né e o Richard Coelho, é um meio campo ali americanizado, né o meio campo vem com o Lima, que é mais avançado ali e o ataque vem com o Mendoza, o Vina e o Zé Roberto o ataque bem forte, inclusive, do Ceará pra esse jogo o Ceará, ele tem uma desvantagem pro esporte que ele não disputou ainda tantas partidas como o esporte, né porque lembrando, no campeonato cearense ele ainda não começou pro Ceará e pro Fortaleza então o Fortaleza, ele vem jogando a Copa o Fortaleza não, desculpa, o Ceará também os dois, eles vêm jogando a Copa do Nordeste então não tem esse ritmo de jogo, mas tem um time muito forte tem o Vina ali, né, que é cracaço pra mim, joga muito o Zé Roberto vem jogando bem no Ceará o Mendoza, muito driblador ali é um jogador que tem muita técnica, muita qualidade então aparenta ser um jogo bem difícil pro esporte esse time do Ceará é um time forte e qualificado lembrando, é um time que tem um investimento muito maior é um time de Série A, então ele já tem investimento inclusive tem jogadores emprestados ao esporte né, que é o Willio Oliveira e o Pedro Narese que não vão participar dessa partida aí por força contratual e falando do esporte, ele vem pra esse jogo com a seguinte escalação e essa escalação aqui, com certeza vai surpreender você que o Joé colocou, viu, saca aí no gol, Maílson a zaga vem com o Rafael Thierry com o Chico, mais pra frente eu vou pontuar aqui posição por posição, tá lateral esquerda, Ezequiel e a lateral direita, Ezequiel e a lateral esquerda vem com o Sander o meio campo vem com o Pedro Victor que é uma novidade que o Joé colocou aí e o Ronaldo, né, e aspas pro Blas Cáceres será que o Blas Cáceres seria banco pro Ronaldo? vou falar mais pra frente também e o ataque vem com Everton Felipe Cristiano na direita Luciano Juba na esquerda e o Flávio de centroavante essa é a escalação que o Joé colocou o que me deu um pouquinho de medo, tá porque, cara, os GE geralmente eles acompanham ali de próximo ali a escalação mas vamos falar posição por posição primeiro, eu acho que a defesa ela tá correta realmente eu acho que o Sabino não pode entrar de frente ainda ainda mais num jogo como esse até porque o Sabino se vocês analisarem aí ele não tá com o físico legal, né ele começou pré-temporada depois de todo mundo aí teve a doença lá que não pôde jogar depois teve a suspensão no Campeonato Pernambucano e a única partida que ele jogou foi a última e a gente viu que ele ia tá fora de ritmo e inclusive até fisicamente ele aparenta tá um pouco acima do peso, né aparentemente ele aparenta não sei, não sei posso tá errado mas na minha visão aqui ele tá acima do peso então realmente o Chico teria que entrar nesse jogo ou talvez o Renzo como o Chico tem mais experiência realmente eu entraria com essa defesa mesmo Rafael Thierry e com o Chico a lateral direita eu não entraria com o Ezequiel, tá eu acho que o Ezequiel tá muito abaixo tecnicamente porém o Everton sentiu um desconforto muscular no aquecimento do último jogo então realmente talvez ele não entre né por questão dessa lesão aí mas aí teria que entrar realmente o Ezequiel lateral esquerdo eu entraria com o Sander o Lucas Hernandes ele tá pegando um ritmo legal só que pra um jogo desse tão catimbado um clássico eu acho eu teria mais confiança por incrível que pareça no Sander ali defensivamente e ele vai fazer a dobra com o Juba, né os dois volantes Pedro Victor e Ronaldo eu não entraria com essa dupla eu entraria com o Ronaldo né um pouco mais recuado e o Blas Cáceres um pouco mais avançado eu acho que provavelmente vai ser isso que o Gustavo Florentino vai fazer não tem justificativa a não ser que o Blas Cáceres estivesse machucado mas não tem justificativa ele entrar com o Pedro Victor e o Ronaldo ou até mesmo com o Ítalo eu acho que não tem justificativa pra isso eu acho que ele tem que colocar de verdade o que tem de melhor infelizmente no momento tem o Ronaldo ali mais recuado porque o Willian Oliveira por força contratual não pode enfrentar o Ceará então eu entraria com o Ronaldo e com o Blas Cáceres mais na frente aqui essa escalação mais na frente tem o Everton Felipe que aí pra mim é titular absoluto desse time vencendo nesse momento o melhor jogador do time entraria realmente na esquerda ali com o Luciano Juba eu acho que essa dobra que ele vem fazendo com o Sander quando ele joga com o Sander vem sendo interessante então pra mim é o segundo melhor jogador na temporada do esporte vencendo o Sander e aí que começa a mudança ali porque na lateral na ponta direita eu não entraria de jeito nenhum com o Cristiano acho que o Alanzinho ele ganhou essa vaga e eu gosto do Alanzinho jogando de ponta eu não enxergo apesar dele ser meia eu não enxergo o Alanzinho jogando de meio campo acho que ele tem uma liberdade maior quando ele joga de ponta então eu colocaria ele de ponta direita mesmo achando que ele joga melhor de ponta esquerda mas tem um Juba ali e centroavante tem ali o Flávio mas provavelmente não é possível quer dizer possível é né mas eu não quero acreditar que o Gustavo Florentino não vai colocar o Rodrigão nem o El Búfalo pra jogar eu colocaria o Rodrigão de frente tá porque fisicamente ele tá muito bem ele vem fazendo boas partidas entrando bem quase fazia um golaço de vôlei na última partida na penúltima partida ia fazendo um gol de cabeça que o zagueiro salvou ali embaixo da linha de cabeça também então pra mim o Rodrigão vem bem o Búfalo vem entrando bem mas entre esses dois aí eu entraria com o Rodrigão tem a famosa lei do ex vai que ele consiga ali transformar essa mística em verdade mais uma vez e isso ajuda demais o psicológico dos jogadores quando vê um cara que já passou pelo time ajuda demais e o Rodrigão quer fazer um gol no seu ex time quer mostrar ali que é um jogador que tá mudado que quer fazer o negócio acontecer mas a verdade é vai ser um jogo muito massa hoje vai ser um jogo eu acredito muito corrido muito pegado o Ceará é superior tecnicamente é indiscutível isso mas é clássico cara e clássico o esporte sabe jogar clássico entre Ceará e Esporte é sempre um clássico muito duro e o esporte tem uma vasta vantagem no histórico geral entre Ceará e Esporte mas isso não entra em campo mas vamos lá eu quero ver a tua opinião coloca aqui nos comentários qual vai ser o placar de jogo e coloca aqui os caras que vão estar fazendo gol que eu quero ver se você acerta quem sabe mais pra frente a gente não faz uma promoção com esses placar então coloca aqui o placar e é claro assim que tiver uma nova informação acabou o jogo pós jogo eu já volto trazendo todos os lances assim que tiver uma informação durante o dia eu volto tem uma informação que eu vou trazer pra vocês aí no meio dia mas fica ligado aqui que assim que tiver uma nova informação eu volto trazendo tudo na íntegra um abraço pra todo mundo vamos lá Leãozinho tá na hora de vencer até a próxima tchau 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 tchau